Quer segurar meu pirulito? Tem certeza? Segura meu pirulito! Segura! Segura pra mim, por favor! Segura! 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 Segura meu pirulito! Segura! Por favor! Obrigado! Plata! Pironito! Pironito! É um pirulito! É um pirulito! Corre! 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 Ah, ah, ah... Perolito, 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 perolito E... Pelulito! 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não.